Fala galera, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante para você que é muito cobrado em prova. Então espero que você fique nesse vídeo até o final, porque eu vou passar aqui também algumas situações que podem cair na prova, que parece ser pegadinha, mas não é, tá? Então se atente aqui, então seja muito bem-vindo. Se você não me conhece, meu nome é Gustavo e já aproveita antes de nós começarmos a falar um pouquinho mais sobre esse assunto, sobre as atribuições do ACS, já se inscreva no canal, não vai custar nada para você, vai me ajudar bastante. Também curta se você gosta desse tipo de vídeo e já também aproveita aqui, se no decorrer do vídeo tiver alguma dúvida que eu posso te ajudar, comente aqui nos comentários, combinado? Então vamos lá gente, atribuições do agente comunitário de saúde ACS, tá? Isso aqui gente, de acordo com a PNAB, tá? Então a Portaria Nacional de Atenção Básica também define algumas atribuições que já são definidas na lei 11.350, mas que aqui traz de uma forma um pouco mais prática. Então a gente vai tratar aqui de uma forma mais prática possível e isso vai te ajudar muito na compreensão desse tipo de conteúdo, até para assimilar outros conteúdos relacionados ao tema. Então não pensa, posso perder meu tempo assistindo esse vídeo, Gustavo? Pode, pode, deve, tá? Que isso aqui vai ajudar bastante você, beleza? Então vamos lá gente. Vamos começar aqui já com esse textão aqui da parte do inciso 1, né? Que é uma das atribuições do ACS, que fala sobre trabalhar com a descrição de indivíduos e famílias. Com base geográfica definida, tá? Isso aqui é uma das grandes diferenças que o ACS tem em relação ao ACE, o agente de endemias. Porque o agente de endemias pode trabalhar em várias áreas da cidade, mas o ACE, o ACS, já tem a sua base geográfica definida. Até mesmo no edital, quando você vai se inscrever no concurso de ACS, normalmente já está a área lá, você tem que morar nessa área. Ou seja, você já tem que ter vínculo com o local e você já sabe onde você vai trabalhar, com quem você vai visitar, com quem você vai trabalhar. Isso é muito interessante. Então esse aqui já faz parte do trabalho sim, tá? Além disso, cadastrar algumas pessoas? Não, cadastrar todas as pessoas, tá? Isso aqui é bastante importante, porque às vezes a gente acha que é só fazer alguns cadastros, né? Mas não, é todas as pessoas de sua respectiva área. Mantendo os dados, obviamente, atualizados no sistema de informação da atenção básica, o SEAB, que é o SEAB vigente. Utilizando-os de forma sistemática com o apoio da equipe. Então o ACS nunca estará sozinho nesse trabalho, tá? Para quê? Qual que é a finalidade, gente? Para análise da situação de saúde, considerando as características sociais, econômicas, culturais, demográficas e epidemiológicas do território. E priorizando as situações a serem acompanhadas no planejamento local. Então, sempre aqui, né gente, com foco na saúde e entendendo um pouquinho do contexto do lugar, né? Parte econômica, cultural, demográfica e epidemiológica, né? Que tipo de doença que costuma ocorrer na região. Bastante importante. Por isso que é bem interessante que o ACS more no local para entender o que de fato acontece na sua área, beleza? Então, essa atualização de informações tem a ver com conhecimento. Esse é bastante importante. O ACS precisa conhecer a sua área. Precisa saber com que está trabalhando, beleza? Para quê? Aí que a gente vai desenrolar. Vai começar a trabalhar com outras situações aqui que são extremamente importantes também. O seguinte, que é o inciso 2. Utilizar instrumentos para a coleta de informações que apoiam o diagnóstico demográfico e sociocultural da comunidade. Então, para que possa ser feito esse cadastro, é necessário que tenha instrumentos. É um raciocínio até, digamos, lógico em relação a isso, tá? E, né, claro, né? Registrar para fins de planejamento e acompanhamento das ações de saúde, os dados de nascimentos, óbitos, doenças e outros agravos à saúde. Como que é feito isso, Gustavo? Eu não faço ideia de como fazer isso. Fica tranquilo. Quando você já for trabalhar, a sua cidade já faz um operacional já certinho de como que é feito. Já tem o seu próprio fluxo de como vai ser feito esse trabalho. Então, ali você já entra na roda e vai trabalhando na roda conforme a banda toca, tá? Mas o que eu preciso entender, o que você precisa entender, é que esses registros, esses cadastros e os instrumentos que são utilizados são atribuições do ACS. Beleza? Tá, foi feito o cadastro, foi feita as informações. Agora, qual que é o desenrolar? O que mais o ACS deve fazer? É desenvolver ações. Então, vamos lá, gente. Desenvolver ações que busquem a integração entre a equipe de saúde e a população adescrita, a UBS. Considerando as características e as finalidades do trabalho do acompanhamento de indivíduos e grupos sociais ou coletividades. Aqui, UBS, você pode também considerar o SF, tá? É a Unidade de Saúde da Família. Gente, aqui, quando a gente fala que o agente é o elo, o elo que liga a equipe à população, a gente não tá falando só pra encher o ego dos agentes, não. Na verdade, muito pelo contrário. É porque é a função que o agente tem relacionada à população e à equipe, tá? A equipe vai ter um conhecimento melhor do que acontece com a população, porque o ACS vai até lá. E a população sabe dos serviços e sabe do que tem disponível da equipe de saúde, porque o ACS faz esse trabalho, tá? Então, consequentemente, é obrigação do agente, comunidade de saúde, informar aos usuários sobre as datas e horários, por exemplo, de consultas e exames agendados. Então, o ACS tem que fazer isso? Não só como deve, tem que fazer, como deve, ó. Está inserido na própria atribuição que a PNAB disponibiliza, beleza? Então, isso aqui faz o que, gente? Um elo muito, extremamente importante com a comunidade em relação à equipe. Fazendo isso, né, tem uma outra atribuição que é participar dos processos de regulação a partir da atenção básica para acompanhamento de necessidade dos usuários no que diz respeitar agendamentos ou desistência de consultas e exames. Aqui é uma parte mais normativa, né, participar de conselho, participar de alguns tipos de reuniões. É possível que o ACS faça isso e também, como disse, não só é possível, mas como é extremamente importante que isso aconteça, tá? Além disso, como é de costume da PNAB, quando vai tratar de alguma atribuição, ele delega aqui, ó, entre outras atribuições que lhes sejam atribuídas por legislação específica da categoria ou outra normativa do gestor federal, municipal ou distrital, né, do Distrito Federal. Que lei que ele tá falando da legislação específica, gente? É a nossa lei aqui, a nossa lei 11.350, que, através da 13.595, houve uma série de mudanças nas atribuições que foram elencadas tanto para o ACS quanto para o ACE, e que estão lá previsto também. Então, a PNAB juntou aquelas informações, né, que estão nessa legislação específica e agregou as informações que constam aqui, beleza? Além disso, né, poderão ser consideradas ainda atividades do ACS a serem realizadas em caráter o quê, gente? Excepcional! Atentes para esse detalhe aqui, que é o do final do vídeo que eu quero passar para você. Vou até anotar aqui, pagar aqui em cima, para que você não se confunda. Aqui, exerceu as outras atividades, né, outras atribuições, além das que eu falei anteriormente. Agora aqui a gente tá falando de uma medida excepcional. Se é excepcional, é até redundante falar, mas é extremamente importante que você entenda. Não pode ser feito de forma contínua. Não pode isso aqui. Não, não pode. Ou seja, excepcional, desde que também temos outros requisitos, tá? Se esses requisitos não forem preenchidos, o ACS não pode fazer, tá? Desde que assistido por profissional de saúde nível superior, membro da equipe, né, após treinamento específico e fornecimento de equipamentos adequados em sua base geográfica de atuação, encaminhando o paciente para a unidade de saúde de referência. O que eu quero dizer aqui, gente? Eu vou passar para vocês essas atribuições aqui no slide seguinte. Só que você precisa entender que para que possa ocorrer isso aqui, esses requisitos devem ser atendidos de uma forma rigorosa. Qualquer um desses requisitos que não forem atendidos, repito, qualquer requisito desses aqui que não forem atendidos, já perde o caráter aqui das atribuições e não podem ser feitos, tá? Então vamos lá. Se não houver treinamento, o ACS pode fazer as atribuições? Não pode. Ah, o profissional que tem da equipe é de nível médio. E já era, tem que ser de nível superior o que vai assistir, tá? É por isso que tem alguns boatos, e isso já falo para você que é totalmente fake news, que fala que o ACS já tem que ter o curso de enfermagem. Não, esse curso, que pode ser até na área de enfermagem especificamente, né, o que aqui está falando após o treinamento específico, ele é feito depois, e não antes, tá? O ACS não precisa ter o curso de enfermagem antes para que possa já fazer as atribuições. Se tiver aí, o procedimento pode ser facilitado, enfim, simplificado, mas isso aí é uma coisa que o gestor local está trabalhando. Outra coisa bastante importante que você tem que entender é que isso daqui é uma coisa excepcional e que ainda os municípios estão trabalhando um pouco nisso, tá? Então, até pelo caso da quantidade de requisitos, adaptação, enfim. E quais são elas, gente? Vamos lá, então. Aferir pressão arterial, inclusive no domicílio, com o objetivo de promover a saúde, prever doenças e agravos. realizar a medição da glicemia capilar, inclusive no domicílio, com acompanhamento dos casos diagnosticados de diabetes mellitus e segundo o projeto terapêutico prescrito pelas equipes que atuam na atenção básica, aferição de temperatura axilar durante a visita domiciliar. Tá vendo? São atribuições que estão mais voltadas para a área da enfermagem, tá? Mas que, por exemplo, se cair ali na sua prova, é atribuição do ACS de forma excepcional aferir a temperatura axilar. Está certo ou está errado? Está certo, gente. Está certíssimo. Por quê? Porque ela está prevista aqui na PNAB. Outra pergunta aqui pegando. É atribuição do ACS fazer a aferição de temperatura axilar de forma contínua? Certo ou errado? Gente, a pergunta está errada, porque ela tem que ser medida excepcional. Beleza? Temos mais alguns aqui, né? Que é realizar técnicas de limpa de curativo. Olha só como que isso aqui pode cair lindo na sua prova e você acabar se enganando, que são realizadas com material limpo, água corrente ou soro fisiológico e cobertura estéreo. Com o uso de coberturas passivas que somente cobre a ferida. Está bem específico essa parte aqui, né? Do curativo. E orientação e apoio em domicílio para a correta medicação do paciente em situação de vulnerabilidade. Gente, se eu fosse o cara da banca, eu faria... Eu, com certeza, colocaria essa pergunta. O que muita gente erraria? Pode o ACS fazer orientação de medicação do paciente em situação de vulnerabilidade? Está certíssimo, tá? E não é o trabalho só da enfermagem, mas de forma excepcional, desde que... Estou falando para você os requisitos, né? Tem que ter esse ponto de atenção. Tem que ter a assistência do ensino superior, né? Da pessoa profissional do ensino superior. Tem que ser de caráter excepcional. Tem que passar por curso. Então, são uma série de requisitos, né? Tem que ter o equipamento próprio. Então, tome cuidado, tá? Importante ressaltar que os ACS só realizarão a execução dos procedimentos que requeram capacidade técnica específica se tiverem a respectiva formação respeitada à autorização legal. Nós temos aqui essa autorização legal? Sim. A própria lei, como eu mencionei anteriormente, a 11.350, que foi alterada pela 13.595 de 2018, ela coloca dentro dessas atribuições excepcionais alguma dessas atribuições. Acho que tem uma coisinha ou outra ali de diferente, porque a lei foi feita depois da PNAB, mas que estão dentro aqui desse contexto. Beleza? Gente, aqui a gente finaliza esse vídeo, tá? Com todas as informações mais importantes que você precisa relacionadas às atribuições do ACS, mas assim, de acordo com a PNAB, tá? Não significa que você não deva ler as atribuições que estão na 11.350 também. Não, é extremamente importante que você lê aquilo lá, porque lá tem um hall mais amplo. Mas aqui dá um termo mais prático e te ajuda a entender um pouquinho melhor. Eu trabalho aí numa linguagem mais simples. Então é isso, gente. Muito obrigado pela atenção. Te vejo no próximo vídeo. Te vejo na próxima aula. Até mais.